Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, uma nova maneira de enxergar o mundo da dependência química e vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Dona Esmeralda de São Paulo, por favor me ajudem, meu filho é usuário de drogas, usa crack e agora está me roubando. Eu descobri que ele anda pegando dinheiro do caixa da nossa padaria, bem como já desapareceu objetos de valor do nosso escritório. Ele nega que esteja fazendo isso, todas as vezes que eu o acuso de estar furtando as coisas. O que eu posso fazer? Dona Esmeralda, muito obrigado pela sua pergunta sobre o que fazer quando descobrimos que o nosso filho está nos furtando. Eu devo dizer-lhe pessoalmente que eu entendo bem essa situação, pois eu tive também um filho usuário de drogas que estava me roubando. Isso é doloroso, é trágico, pois quando nós temos um filho, naturalmente damos um voto de confiança a ele e descobrir que o próprio filho nos furta é algo terrível, assustador, que desperta em nosso coração um misto de ódio, mágoa, frustração. Veja bem, nós estamos lidando com uma doença comportamental. Se ele teve esse comportamento e a senhora não fizer nada, olha, ele vai te furtar outras vezes e pode lhe causar prejuízos enormes e levar à falência o seu negócio. Sugerimos que não pode haver dois pesos e duas medidas. Veja bem, se fosse o filho da vizinha quem te furtou, a senhora não faria um boletim de ocorrência na delegacia? Pois bem, se o nosso filho nos furtar uma carteira, um celular ou dinheiro, nós precisamos e devemos fazer um boletim de ocorrência lá na delegacia, mesmo que o policial diga, que isso não vai dar em nada. É um direito nosso, como cidadãos, fazer com que a lei seja cumprida. Quando os pais, como um ato de amor, têm a coragem de fazer isso, fazer um boletim de ocorrência, a tendência é que o filho não venha mais a nos furtar. Nós temos que enfrentar o problema de uma vez por toda. A droga caminha junto com a sensação de impunidade. Não deixe mais isso ficar assim. Veja, se o seu filho errou, ele precisa ter perdas. Lembra que nós falamos sempre que é importante na nossa casa ter regras e perdas? E ele precisa assumir as responsabilidades pelos nossos atos, pelos seus atos. Quando ele faz alguma coisa errada e a família tenta passar a mão na cabeça, pagar a dívida, dar uma ajeitada para ele não ir preso, para ele não ir para a cadeia, para ele não ser processado, nós estamos passando uma mensagem de que usar drogas ainda é vantajoso e compensador. Lembre-se, toda vez que o seu filho fizer qualquer coisa que a senhora considere errada, que a senhora se sentir ameaçada é muito importante, que a senhora tome uma atitude. Não pode mais existir impunidade dentro da nossa casa. Tudo bem? Bom, e vamos agora para a nossa próxima pergunta. Dona Sílvia, de Cotia. Ontem, meu filho chegou drogado em casa. Queria que eu desse dinheiro para ele. Me xingou, me ameaçou e começou a esmurrar as portas. Chegou até a quebrar um vidro da janela. Eu estou assustada. Acabei dando dinheiro para ele ir embora. O que eu poderia fazer nessa situação? Dona Sílvia, muito obrigado pela sua pergunta. Sobre o que fazer quando um filho dependente químico, chega em casa alterado, pedindo dinheiro e fazendo ameaças. Eu posso entender a sua dor e o medo que toma conta do seu coração. Precisamos primeiramente explicar que o filho que chega agressivo, geralmente não está drogado e sim está naquele período que a gente chama de abstinência da droga e está com muito mal-estar. Ele não está bem. Ele está com mal-estar, ele está com dor, ele está com angústia já há um certo tempo, porque ele está sem a sua droga de preferência. Veja bem, filho que está usando droga, ele não cria problema. Ele cria problema quando está faltando a droga. Na verdade, ele está usando droga porque ele está em grande sofrimento. Entrou um estado, um estado que nós chamamos de fissura, que é aquele desejo imenso de usar alguma coisa. E o seu único pensamento, naquele momento, é arrumar dinheiro para usar novamente. Essas situações são dolorosas, mas elas exigem enfrentamento. Quando uma família está indo a um grupo de autoajuda, já conhecendo melhor a doença e já tendo uma estratégia bem definida para enfrentar o problema, nós sugerimos que a família não se sinta intimidada ou não aceite ser ameaçada pelo filho que está usando droga. Ela deve chamar a polícia e pedir socorro. Se o teu filho te ameaçar, peça ajuda. Grite, chame. É um direito dos pais terem tranquilidade, dormirem em paz, se sentirem seguros dentro do seu lar. Veja, se o filho chega em casa, ameaça, agride, quebra objetos de casa e a família não faz nada, observe que se a senhora não fizer nada, ele irá repetir a mesma estratégia no futuro, porque já deu certo antes. Procure nessas situações estar junto de outros familiares para se sentir fortalecida e peça, se ele chegar agressivo, que ele se retire de casa ou a senhora irá chamar a polícia. E se a senhora falou que vai chamar a polícia, chame mesmo. Não tenha vergonha do que os seus vizinhos vão achar. É a vida do seu filho que está em jogo. Se algum vizinho fizer algum comentário, ignore. Ele não sabe o que é ter um filho drogado ou um filho com abstinência dentro de casa, tá bom? Bom, se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo e nós teremos o maior prazer de entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri